Música Agora todo mundo vai correndo, parando, só pra lá Olha o ritmo da música, vai devagar Vai devagar Não, vai com cuidado, amor da mamãe Ó, vamos lá, cuidado, irmão, pra não cair Vai correndo, vai correndo Vai correndo Vai devagar Vai devagar Vai devagar A casinha da capoeira Que eu quero aprender A casinha da capoeira Que eu quero aprender Todo mundo fazendo a casinha Miguel também, bota a mão na piscina Se esconde na casinha Cadê a casinha? Cadê a casinha? Cadê a casinha? Cadê a casinha? Vai estar com o Miguel Vai correndo de novo Vai votar, irmão Vai bater devagar Vai correndo, vai correndo Vai correndo Eu vou fingir Que você vai fazer A perna do saci Que eu quero Cuidado, Miguel Não, não vai ficar com o Miguel Não, não vai ficar por cima não Vai, vai fumar A perna do saci A perna do saci Pega ele Vamos, Miguel Vamos, Miguel Deixa ele em cima Ei, vai correndo agora Vai correndo Vai correndo Devagar Correndo Cuidado, Miguel Cuidado pra não se bater Não vai ter todo mundo Eu vou pedir Que você vai fazer A ponte da capoeira Que eu quero aprender Para ter a ponte da capoeira Bota a costa aí no chão Turquinhas Faz a ponte direitinha Ou é a ponte diminuída A ponte diminuída Eu vou pedir Que você vai fazer A ginga da capoeira E eu quero aprender Parou? Para na frente do seu ponte Agora me quero fazer A ginga da capoeira Manda todos mundo Fazendo a ginga da capoeira Cuidado, Miguel A ginga, vamos lá A ginga da capoeira Fazendo a ginga Bota aí, Miguel Bota aí, Miguel Bota aí, Miguel Vai cantando, Miguel Bota, Bota, Bota Carinha Gabriel, Miguel E o Miguel O que ele não fez Cabinha desce pra ela E o que ele sabe Bota aí no chão Cadam, Cadam Cadam Chegal Bora, Bora Bora, Bora Eu vou pedir que você vai fazer a cambalhosa da capoeira que eu quero aprender todo mundo faz a cambalhosa eu já fiz a cambalhosa da capoeira é você você canta, criança a cambalhosa da capoeira eu só vou na capoeira que eu quero ouvir você joga o capoeira que eu quero ouvir você joga o capoeira A de amizade é de esperança E de irmão, ó de oração, o de união Eu jogo capoeira Eu jogo capoeira A, R, L, A, L, I, O, U A, vocês! A, R, L, I, O, U A, R, I, O, U O, O, I, E, A A, R, I, O, U Vem criança, vem jogar Ae-e-oh 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal